Bom, há muito tempo eu venho querendo trazer caixas baratas pra vocês, skins baratas, etc. E nunca deu certo, mas dessa vez eu vou trazer um vídeo pra vocês mostrando algumas caixas baratas, o que que vale a pena ou não abrir no Keydrop, tá? Se você tá iniciando agora, às vezes não tem muito saldo, às vezes não tem muita grana pra depositar, e eu vou mostrar pra vocês a melhor forma de você lucrar e ganhar skins. Bom, pensando já nessa metodologia da galera com pouco saldo pra depositar, o DNX fez um sorteio e você precisa depositar apenas 2 dólares, que é equivalente a 10 reais, mano. Literalmente, rapaziada, o DNX fez esse sorteio pra gente, que é o seguinte, que são duas facas, tá bom? Cada uma vale uns 250, 270 dólares. Então lembrando que você precisa depositar apenas 10 reais e pode estar ganhando uma média aí de 3 mil reais, 2.500 reais, entendeu? Cada faca vale uns 1.800 e pouco, vão ser dois ganhadores e falta poucos dias pra ele finalizar. Eu recomendo que você dá um clique aqui na descrição depois, pra vocês verem como é que tá funcionando o sorteio. É algo seguro, algo que vale super a pena e muito em breve vai ser sorteado pra vocês, tá bom? E é o seguinte, aqui no caso temos dois eventos ativos, que é o evento 5 de maio, certo? E o evento Arcade Madness. Inclusive, o evento 5 de maio falta 56 minutos pra estar finalizando. Então, basicamente, daqui a alguns minutos, ele vai finalizar. Mas eu vou te dar exemplo em cima dele, porque o K-Drop, ele sempre lança eventos novos, entendeu? Então pode ficar tranquilo quanto a isso. Vocês vão conseguir estar entrando no K-Drop e com certeza deparando com eventos parecidos do que a gente vai mostrar agora, tá bom? Inclusive, o Arcade Madness, ele fica 30 dias, só que ele já está finalizando. Falta menos de um dia pra ele tá finalizando, tá bom? Mas falta menos de um dia pra tá finalizando, tá rapaziada? Rapaziada, e é o seguinte, você pode carregar pra começar. E uma coisa que eu quero falar pra vocês, aproveitando das caixas baratas, são essa caixa Lotus aqui, ó. Com essa caixa Lotus aqui, que vale 1 dólar, 5 reais. 5 reais, 5 e pouco aí. O cara dropou nada mais e nada menos que uma WP Dragon Lore. Mano, essa WP vale uma média de 40 a 50 mil reais, tá ligado? Dando a suposição que você é um inscrito do DN, vai, deposita aí pra participar do sorteio, do sorteio. Abra uma caixa dessa aqui, não tô falando que você vai chegar aqui e vai ganhar, tá bom? Lembrando que o risco é muito alto, certo? Imagina, dando uma mera suposição que você vai e abre e ganha uma AWP Dragon Lore. Você pega, resgata, chegou na sua conta e você vai basicamente vender. Mano, você com 50k na conta, o que que você faz? Você compra, mano, você dá entrada no apartamento, você tá ligado? Você compra um carro à vista, tá ligado? Chega de carro na quebrada e boa. Não tô falando, mano, que você vai chegar e vai ganhar esse negócio, não. Tira isso da cabeça, isso aqui é uma consequência da abertura, tá bom? Que pode acontecer sim. Então, o que que eu quero dizer pra vocês? Talvez nessas caixas baratas aqui, super vale a pena, mano. Pode parecer que não. Tipo, às vezes o cara vai começar a abrir e não vai vir nada, tá ligado? Vai vir nada, vai entrar, nossa, que azar fodido. Mas uma hora, você, pum, acertar a boa, você pode pegar itens como um aqui, o Confirmate, tá ligado? De 42 dólares, 300 reais. Você vai gastar aqui nem 2 reais, nem 2,50 pra ganhar um item de 300 reais, mano. E dá certo, tá, rapaziada? E dá certo. Imagina agora se você pega um item de mil reais com apenas 2 reais, mano. Tá ligado? A dimensão do que eu tô querendo dizer pra vocês... E uma dica que eu gosto de fazer muito é o seguinte, é abrir umas, tipo, 5 caixas de uma vez, tá ligado? Quando você abre umas 5 caixas de uma vez, mano, isso é fenomenal, rapaziada. Porque tem muita... Ai, ai, eu tô falando, mano. Eu tô falando, rapaziada. Ao vivo e a cores. Deus não trabalha, ele capricha, rapaziada. Tá vendo? Olha só, eu comecei, mano... Brincadeira. Vou até continuar, vou até continuar. Fingi que não aconteceu essa questão. Olha aí, 2 drops legais seguidos, tá vendo? 2 drops legais seguidos, com 55 centavos. 2 dólares e pouquinho, a gente ganhou mais de 400 reais, mano. Olha só, com 2 reais. Tá bom pra você ou tá ruim? É o que eu tô falando, rapaziada. Tem muitas caixas que são baratas e vale a pena demais você tá vindo abrir. Não é sempre, rapaziada, que você vai chegar aqui e vai ter lucro, que vai ganhar, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Não vai, rapaziada, entendeu? Mas você tem uma mera melhor, bem melhor, uma chance de dropar itens legais, como eu dropei agora, aqui o Confirme de 40 e poucos dólares. Quase de 300 reais. Assim, vai de cada um, rapaziada. Tem gente que gosta de abrir caixa na Steam e nunca ganhou nada. Mas o que é drop, é isso, tá ligado? Por isso que eu recomendo, eu trago muitas vidas aqui, mas pra passar ensinamentos pra vocês, entendeu? Então, se você puder me ajudar também, se inscreve aqui abaixo, mano. Deixa um gostei aí pra fortalecer. Agora, lembrando, a gente tava abrindo caixa de 55 centavos. Agora, imagina o que a gente não consegue abrir uma caixa de 1.2 dólares, tá bom? Então, mano, tipo, não é que sempre você vai lucrar. Essa é a realidade. Não é sempre. Isso é de fato. Você tem que estar com a cabeça leve pra vir aqui, porque essa é a realidade. Não é sempre que você vai vir cá, vai dropar um item legal, pá, pum, entendeu? Tipo, que nem eu fiz ali. Mas, olha aí, tá bom, mano. Tá lindo. Tá lindo. 10 dólares. Gastei 6, ganhei 10. Tá ótimo montar, mano. Pra abrir caixa de, às vezes, montar um inventário, o que seja. Tá lindo. Eu, na minha conspiração, acho que tá lindo, véi. Mas é isso aí, rapaziada. Voltou 3 dólares, tá vendo? Nem sempre paga, mas sempre volta pelo menos uns 50%. Isso já é positivo, tá bom? Ó, e agora não pagou. Aí você vai pegar câmbio? Não, véi. Abre de novo, tá ligado? Tenta sorte, novamente. Nem sempre você vai ter sorte, mas, entendeu? Ó, uma caixa boa, rapaziada. Ó, agora veio uma 1, que é espirma monstruosa. Aí, ah não, brincou, rapaziada. E é com esse dropper maravilhoso aqui, de 17 dólares, com apenas 6, ganhamos mais de 60, 70, quase 100 reais de lucro, tá bom? É isso aí. Eu finalizo esse vídeo. Se você quiser acompanhar mais vídeos assim aqui no canal, deixa o like, se inscreve aqui no canal, participa dos sorteios. Muito em breve eu vou lançar um mega sorteio pra vocês, certo? Dentro do Keydrop, se você quiser participar, é só você acompanhar aqui o canal. Eu vou pedir poucos depósitos, como 2 reais, se eu depositar 2 reais e participar de um sorteio top desse, é só aqui no canal da NXC2, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo e não se esquece de se inscrever não, mano. Se inscreve aí.